Aposente agora a sua chave de roda Não precisa mais se preocupar na hora de fazer a troca do seu pneu Agora é muito rápido e muito prático com o novo kit parafusadeira elétrica aperto por impacto 12V Ela é produzida em material de alta qualidade, leve, fácil de transportar, moderna Possui adaptador para ligar no acendedor de cigarro ou direto na bateria de seu carro Não precisa se preocupar em afrouxar os parafusos antes de usar a parafusadeira Ela se encarrega disso Junto com ela vai chave, soquete e tamanhos 14mm, 17mm, 19mm e 21mm Veja o exemplo a seguir feito pela nossa produção na troca de um pneu Veja como é bem rápido e bem fácil desapertar e apertar o parafuso das rodas Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto